Criança e pra família toda. Obrigada. Andréia, hoje nós temos aqui um casal de bonecos de neve. Aqui eu tenho a menina. Meninos, pegue pra mim um menino. Isso, eu trouxe a menina pra fazer com vocês e o menino como sugestão. Legal. Porque daí muda as cores e alguns detalhes, né? Isso, isso. Porque praticamente a base é a mesma, né? Só vai mudar a roupinha. Você pode transformar num menininho. Adorei. Daqui a pouco a gente mostra o menino pra você. E a menina a gente faz o passo a passo. Quais os materiais, Andréia? Então, a gente vai usar... Aqui a gente vai usar... É bem básico, né? Feltro, né? Enchimento normal de boneca, que todo mundo, quem trabalha com boneca de pano, conhece normal. Tecido de algodão, né? Que eu uso os tecidos Fernando Malu, que são pra mim os melhores, que tem no mercado muita diversidade, né? Rendas, fitas, galões, voal. O que você tiver na sua casa. E essas lãs? São essas lãs aí que agora tá trabalhando bastante, o pessoal faz uns cachecóis lindos, né? Com essas lãs, né? É com pedacinho pro artesanato. Isso, a gente pega as sobras e usa pro artesanato. Como a roupinha da boneca também é sobra. E eu trouxe aqui pra dar uma dica pra vocês o que fazer com essas sobras aí, que geralmente... Aproveita a fita, tecido, rendas. Fica muito pedacinho lá espalhado no cantinho da casa, a gente acaba aproveitando. Legal, porque a gente vai ensinar você de casa a montar. Isso. Eu vou começar pelo corpinho, tá? Vou ensinar o pessoal a fazer... O corpinho, gente, é a mesma base pro menino e pra menina, tá? Então, o que a gente faz primeiro? Primeiro a gente vai pegar todos os moldes que nós temos, né? Que é a base do corpo, a mãozinha, o pezinho. A gente risca, tá vendo? Todos os moldes, né? A gente acaba riscando, ó. E vai pro feltro. Tá vendo? Corta, risca tudo no feltro. Quantas vezes tiver escrito lá no molde. Aí a gente pega, o que a gente vai fazer com isso aqui? A gente corta com a tesoura, tá? Sempre dando um meio milímetro de sobra pra costura, tá? Quando a gente cortar, a gente sempre corta assim, gente, ó. Deixando um espacinho pra costurar, tá? E a gente vai passar a costura exatamente em cima desse risco que ficou. Não risquem de caneta, tá, gente? Eu risquei de caneta aqui só pra ficar mais visível pra vocês, tá? E o que a gente vai fazer? Aqui é a parte do corpinho. Então, assim, a gente tem a parte da frente e a parte de trás. A parte de trás, o que a gente vai fazer? Ó, a gente vai unir uma com a outra, que é essa parte maior aqui, tá? E vamos fazer as pences, que são essas aqui, que são essas aberturas que tem aqui. E tá aqui no molde. Isso, a gente fecha, ó. A gente só fecha a costura. Vou mostrar. Aqui a gente tem abertura. Aí ele vai ficar exatamente desse jeito, ó. A gente vai fechar as laterais e depois a pence, ela vai ficar desse jeitinho. Ó. E depois a gente vai fazer a parte da frente. A gente só vai unir a parte maior, a gente tá marcada pra gente unir. Também, ó. Vai ficar desse jeitinho aqui. Legal. Tá? Então, daqui, o que a gente vai fazer? Vamos juntar as duas partes. Uma na outra. A gente vai abrir uma com a outra, né? Pra facilitar o trabalho de costura, toda a volta, nós passamos alfinete. Tá vendo? A gente passa alfinete. Aqui eu não trouxe costuradinho, tá, gente? Mas o certo é só a gente passar a mesma costura na volta toda. Aí a gente vai deixar aqui pra encher. Só que antes da gente encher, a gente não vai encher quando a costura passa. A gente vai desvirar o boneco, tá? Na costura normal, como aqui eu fiz com a mãozinha, ó. Tá vendo? Passei a costura, eu recortei, desvirei, tá vendo? E enchi. É a mesma coisa que vocês vão fazer com o corpinho. Você costura, desvira e enche. Aqui eu já trouxe prontinho, ele cheinho. Tá vendo aqui, ó? Essa pence é a parte de trás, que é o bumbumzinho dele, pra ele poder ficar sentadinho. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Embaixo, a gente vai colar um velcro. Por quê? Porque essa peça, gente, ela é móvel. As pernas também são móveis. Por quê? A gente pode usar tanto no vidro, quanto como uma base em cima da mesa. Que foi aqui até a sugestão, gente. Que foi o que eu fiz aqui, ó. Agora já dá pra gente tirar. Ai, eu tenho medo de puxar. Pode puxar, não tem problema. Ó. Tá vendo? Ó. Ele pode ficar só em cima da mesa e as pernas são móveis, ó. Aí você usa só em cima da mesa. Olha lá o velcro. Tá aqui o lado do velcro. Tá vendo? E aí na sua tampa, do seu pote de vidro... Eu colei a outra parte do velcro. São duas, na verdade. Uma eu colei no fundo e a outra eu colo na tampa quando eu forrar. Tá? Ou a outra sugestão é... Vou puxar aqui de novo. Pode puxar. Colocar em qualquer mesa, né? Isso, em cima da mesa. E vai ficar... Ah, a perninha tá aqui. Isso. Tá vendo? Que é móvel você coloca também na mesa. Isso. Isso mesmo. Com o bracinho, gente, aqui, continuando a parte do corpinho, é a mesma coisa, tá? A gente vai passar a costura, vamos desvirar e vamos encher a mãozinha. Tá vendo, ó? A gente enche aqui a mãozinha com o enchimento de boneca. E aí, ó, aqui a gente tem um cordão que a gente vai usar pra fazer o bracinho da boneca, que é o que tá ali fixo. Como que a gente vai fazer isso? Aqui eu já trouxe uma presa, tá? E essa aqui tá pra prender. É só você passar a costura aqui, como se fosse um fuchico, você vai fechar, ó. Tá? E o que que a gente faz? A gente vai encaixar, sabe, Tati? Aqui, ó, esse bracinho aqui dentro. A gente segura e puxa. Ó. É bem facinho, tá vendo? E puxa. Aí a gente só prende aqui, ó. Só passa a agulha. Em casa, gente, vocês prendam, assim, mais firme, tá? Aqui eu vou fazer porque é pra não demorar tanto pra dar tempo de fazer o bonequinho todo. Tá? Ó. Aí aqui tá o bracinho. Tá vendo? Já tá pronto o bracinho. Esse lacinho aqui é uma sobrinha de rendinha, que eu franzi também. E o que que a gente vai fazer? A gente cola aqui, ó, com cola quente. Esse franzidinho. Ó. Deixa eu passar aqui a cola quente pra vocês verem. Bastante fácil também, né? É, ó. Tá vendo? A gente vai colar aqui, que é bem fácil, não tem dificuldade nenhuma. Tá vendo, gente, ó? E o lacinho. Então a gente tem os bracinhos prontos, tá? Perfeito. A mesma coisa é a perninha, só que a perninha, ela tem um segredinho. A perninha, pra ela ficar firme desse jeito aqui, durinha, pra você dar movimento nela, que ela tá vendo, você tá vendo, Tati? Ela é durinha, ela é firme. A gente passa um arame de artesanato no meio do cordão, de algodão cru. Tá vendo? Um arame de artesanato. A gente dobra ele no meio e passa ele no centro do cordão. Aí isso vai dar movimento, é pra gente, na verdade, dar movimento nas pernas. Né? Eu dei o truque. Tá? A gente põe ela sentada, a gente faz os movimentos. É pra cruzar as pernas. Isso, tá? A gente dá o movimento que a gente quiser. E a perninha é a mesma coisa, gente, ó. A gente corta, costura, desvira, né? Enche, faz como a gente fez o bracinho, ó. E vamos colocar aqui pra encaixar, puxa. E dá o pontinho. Dá o pontinho e põe o franzidinho. Só que aqui eu usei três rendinhas, mas eu franzi as três ao mesmo tempo, tá vendo? Aí a gente coloca aqui, ó, e vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Tá pronto. Tá bom? Pra gente não repetir pra fazer a mesma coisa, pra não atrapalhar, tá? Tá dando pra entender, tá? Perfeito, Andréia. Braços, perninhas, a base do corpo. Isso. E o rostinho, antes da gente montar tudo. O rostinho, mesma coisa. A gente vai riscar, cortar. O rostinho a gente vai costurar como um fuchico mesmo, tá? Todo mundo sabe fazer fuchico hoje. A gente vai puxar, franzir, ó. Aí a gente enche isso aqui com fibra sintética, que é enchimento de boneca, né? E o que vai acontecer com isso aqui? Vai ficar desse jeito, ó, uma bolinha. Ó, tá aqui uma bolinha, tá vendo? Ó, cheio. Aí a gente prende aqui, ó. Ficou uma bolinha. Os olhinhos são duas miçangas que a gente fixa. Ó, tá vendo? Duas miçanguinhas, pequenininhas, pretas. Aqui eu uso um pozinho, gente, blush, tá? Esse coraçãozinho, o que a gente usa? Eu uso um retalhinho de pano, que eu passei na intertela, que eu uso a tecla Bel, do Fernando Malu e também, tá? Aí a gente corta um coraçãozinho. Quando você tira do papel, ele já cola sozinho. Aí a gente dá esse formatinho de coração e faz um pês-pontinho, que é uma graça, né? Na verdade, uma gracinha pra fazer a peça, tá? Todas as partes, então, da nossa boneca aqui de neve foram passadas. Eu vou pra intervalo rápido, não precisa de casa não sair daí, não, viu? Nada de mudar de canal, desligar a TV. No próximo bloco a gente vai montar nosso boneco de neve, aqui é a versão menina. E dessa dica muito legal pra você fazer um vestidinho, uma roupinha pra ela, aproveitando retalhos, renda, fita, tecido de algodão, o que você tiver em casa. Não jogue fora, dá pra aproveitar tudo. Daqui a pouquinho, Andréa Malheiros ensina como fazer isso. Até já!